Bora, vem! Hoje vai rolar um só cachaça, ruedeira, grave paredão Eu duvido lembrar dela quando as mulher da festa foi até o chão Vou aumentar minhas doses Já tô na quinta e até agora não lembrei Melhor vou dar vida a ti Eu tenho certeza que agora eu superei Que tristeza Só gostou falar da malação da minha cabeça Joga pra em cima e diz o quê? Nesse minutinho de fraqueza, o quê? Eu te liguei E cinco meses sem saber da sua existência O seu louco eu chorei Eu disse nesse minutinho de fraqueza, o quê? Eu te liguei Cinco meses sem saber da sua existência O seu louco eu chorei Eu te liguei porque quero refletir Oh, cachaça, ruedeira, grave paredão É o MF Cachaça, ruedeira, grave paredão Vou aumentar minhas doses Já tô na quinta e até agora não lembrei Melhor vou dar virote Eu tenho certeza que agora eu superei Com a tristeza Só gostou falar da malação da minha cabeça Nesse minutinho de fraqueza, o quê? Eu te liguei Cinco meses sem saber da sua existência E com o seu louco eu chorei Eu disse nesse minutinho de fraqueza, eu te liguei Cinco meses sem saber da sua existência E com o seu louco eu chorei Nesse minutinho de fraqueza, eu te liguei Cinco meses sem saber da sua existência E com o seu louco eu chorei Eu te liguei Tira o pé do chão e diz Oh, oh, oh Cachaça, ruedeira, grave paredão Marechão, 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 Marechão Oh, 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 oh É o MF Rafa Almeida